Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos trazendo mais um vídeo para vocês e gurizada hoje eu estou aqui novamente no site do RL Simulator, mano, que é o simulador aí de Rocket League e mano, é o seguinte, olha só que foda, mano, lançou uma nova caixa, Victory Crate, Victory Crate, né, e tipo assim, no jogo eu estou muito pobre, não tenho keys nem caixa, então eu vou abrir no site mesmo aqui do Rocket League Simulator, que é um site que eu fiz um vídeo aí semana passada, que é muito bacana, é tipo você abrindo caixas normalmente, e eu já falei lá, vou repetir aqui, mano, você não pode pegar esses itens que você ganha no site e colocar no seu jogo, mano, isso aqui é só para diversão, é só um simulador do jogo, tá ligado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é o seguinte, mano, eu vou abrir hoje 15 caixinhas Victory, mano, ou 20, acho que talvez 20, não sei, vou abrir 15, acho, 15 Victory Crate e depois eu vou para a roleta, mano, que é tipo aquelas roletas de CS, tem nesse site aqui também de Rocket League que eu achei muito foda, O meu inventário atualmente está custando 32 keys, ele estava 27, porém, eu apostei 5 keys ali na roleta só para testar e eu ganhei, não sei como eu ganhei, então acho que hoje eu estou com sorte, mano, mas enfim, vamos abrir então 15 caixinhas Victory aqui, mano, que é a nova caixa, não fiz o vídeo de Crate Open ainda, e já que eu não tenho keys nem caixa lá na minha conta deste, vamos abrir por aqui mesmo, né, a gente é assim mesmo, já vamos lá, mano, Open Crate, vamos ver os itens que a gente consegue ganhar, e sério, esse site é muito bacana, mano, é muito da hora passar o tempo aqui, se divertir um pouquinho, Se você está naquele dia entediante, cara, faz, ah, mano, quase que eu ganhei aquele Octane, um decalque do Octane que ele está, ganhei um decalque merda, e todos esses itens vão ir para o meu inventário, né, que ele está meio merda, não vale nada, e tipo, eu acho que eu posso fazer desse site uma série para o meu canal, que eu achei muito bacana, espero que vocês gostem, então... Eu acho que aquela rodinha era pintada, hein, eu acho, vamos lá, mano, abri duas caixas, não veio nada até agora, mas a gente... Eu cliquei, ah, eu cliquei, é a internet lagando, né, padrão, padrão de fábrica, vamos ver, vamos ver, vamos lá, que os deuses estejam conosco para conseguir um Black Market! É, até agora nada, mas vamos lá, mano, estou confiando, cara, a semana passada eu fiz um vídeo abrindo 20 caixas nesse site aqui e não veio nada, eu vou abrir 15 dessa Victor, se não vier nada... Mano, mano, ah não, cara, só ganhei 4 decalque ruim, meu inventário já está indo à falência, mano, já está indo à falência, a falência, olha os caras aqui que estão ganhando, o cara ganhou uma roda pintada ali, mano, vamos ver... Beleza, mano, um rastro aqui muito raro, Luminous, Luminous, e vamos abrir mais, mano, que essa caixa está valendo a pena abrir, hein, vamos lá, só foi, mano, abrimos quantas caixas já? Essa é a sexta, né, essa é a sexta caixa. Vamos ver! Não! Tá, mas está valendo, muito raro do que tem, está valendo, vamos lá para a nossa sétima caixinha. Caralho, eu vou abrir 20, eu vou abrir 20, mano, porque hoje eu estou empolgado, eu acho que vai dar bom, eu acho que vai dar bom, as rodas pintadas estão bem perto. De novo, tá, ok, melhor do que o item raro de baixo. Tá, vocês estão torcendo para o Black Market, né, eu também. Black Market ou aquela roda pintada, ou um boost, mano, alguma coisa importada. Vamos lá, mano, vamos, sorte. Me ajude, me ajude. Eu sou tão legal e, sei lá, mano, olha só, cara, você me retribui com o Imperator, decalco do Imperator aí, sorte, bah, e aí, aí você está me tirando, né, mano. Ah, eu sou muito coitado. Nona caixa, vamos ver o que vem. Pintado, só para o que eu falei, mano, roda pintada, roda nipper pintada. Olha aqui, mano, minha rodinha aqui. Saiu minha rodinha, mano, vamos lá de novo, vamos lá, agora eu poguei. Ganhei uma nipper pintada, gurizada, é uma roda muito rara aí, pena que não é uma exótica, né. Mas foi, o Marauder de novo, essa foi a décima caixa, chegamos na metade, agora vamos lá para a décima, primeira caixinha. Agora vai vir o Black Market, quem aí acha a mesma coisa, comente, eu acredito aí no chat agora mesmo, eu não preciso comentar, tá, porque está vindo o item, é, viu, não é. Então, não adiantou nada. Veio outro, Rastro Luminous, eu estou com esperança de ganhar o item importado. Olha os caras ganhando o Black Market, mano, mas que inveja, os caras ganhando o Black Market, eu aqui. Olha, o cara acabou de ganhar um, nossa senhora, vamos lá. Eu vou falir minha conta, gurizada, estou falando para vocês, estou com 19 chaves, eu estava com 32 no começo aqui do vídeo. Já foi 13 caixas, 13, de novo esse Octane Hiped Comic aqui, mano, de novo. Eu vou tentar fazer 3D Up, não, eu vou fazer 3D Up depois com esses itens aqui, eu vou jogar na roleta e fazer 3D Up, aí sim, né, mano. Fazer 3D Up com esses itens aqui, outra vez e um próximo, o carro. Obrigado, o carro, mano. Quanto que está valendo o carro? Deixa eu dar uma olhada rapidona. 4, nossa, mano, saí muito no lucro. Eu já abri 14 caixas. Vamos então para as próximas 6, as últimas 6, certo? Só vamos, olha o amigo abrindo caixa, accelerator, caixa, não sei, ah, os caras devem estar cheios de quino inventário, eu não tenho nada. Preciso lucrar alguma coisa. Nossa, olha aquela roda que passou, alguém viu? Ah, não, mano, podia descer um pouco. Passou uma, aquela roda, como é que é o nome dessa roda? Infineon, passou uma Infineon verde ali, muito linda. Você é louco, mano. Essa roda é muito bonita. Vamos lá. Estou confiando no Black Market, um Black Market e um Merck Atena. Ah, por quê? Já foi 16, 16, vamos lá, essa é 17, mano. Minhas keys estão acabando. Preciso de um carro de novo para recuperar as chaves. Um carro, vamos, um carro, um carro, um carro, um carro, um bushi. Não, que mentira. Não, não, o site me odeia. Esse site me odeia. Meu Deus do céu. Meu Deus, 18ª caixa. Não, vocês viram, caiu no bushi. Impossível. Impossível não ter caído no bushi. Vamos lá, os caras armando. Beleza, mano, ganhei uma... Essa aqui não é pintada, não, não é pintada. Vamos lá, então, para a penúltima caixa. Achei que era a última, mas não, é a penúltima. A próxima que é a última. Então, vamos lá. Ó, passando, coisas boas. E, e... Tá trolando. Tá trolando. Última caixa, gurizada. Cruzinho os dedos junto comigo. E corra um pro abraço. Porque agora vai vir um Black Market foda. Só confia. Fechei os olhos, porque eu sei que vem Black Market. Eu não preciso nem olhar, tá? Não preciso nem olhar. Tô abrindo os olhos agora. E Domino's Funny Book. Pra quem não sabe, esse decalque que eu acabei de ganhar vai ser um Black Market no futuro. Só que não, né, mano? Só que não. Tá. Abri 20 caixas Victor aqui. E o que que eu ganhei? Basicamente, nada. O que que eu ganhei de bom? Uma roda pintada, nipper e um carro, né? O Warywolf. O Warywolf. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Eu não vou fazer aquele duelo de X1 que eu fiz semana passada. Eu vou fazer os 3D Up. Vamos ver se dá pra fazer 3D Up aqui. Porque eu achei muito da hora essa ideia de 3D Up, mano. Vamos lá. Essa caixa aqui. Ah, eu não sei se mostra qual caixa que é. Mas enfim, vamos lá fazer. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Vai. 3D Up. Tá, ganhei o Snake Skin do Domino's. Hum, saquei, mano. Saquei. Saquei. O 3D Up dá um item aleatório. Eu não tinha feito 3D Up antes. Ele dá um item aleatório. Ou seja, eu fiz 5 itens raros dessa última caixa, Victor. E veio um Domino's Snake Skin. E, tipo, o Domino's Snake Skin não é dessa caixa. Então, veio um item aleatório. Então, dá pra usar qualquer raro. Hum, tem muito dó. Mano, eu gostei demais. Eu gostei demais. Dá pra usar todos os raros. Vou usar todos que eu tenho. Porque eu tô pouco ligando. Ó, ganhei uma Grimalking, mano. Uma Grimalking. Vamos fazer de novo? Porque eu gostei da ideia. Eu juro, eu gostei. Vou fazer aqui com os raros de novo. Ó, dá pra fazer mais um de raro, hein. Vamos lá. Snake Skin do Breakout. Out, ok, ok. Mais um de raro aqui. E depois partimos para os muito raros, certo? Uma Fire Plug padrão, ok. Agora vamos ver os muito raros. Se eu consigo fazer algum Trade Up. Muito raro, vamos ver. Vamos usar Fire Plug. Grimalking aqui, aqui e aqui. Ó, vai dar pra fazer outro depois, hein. É, vai tirando. Vamos ver? Um Okan ZSR, mano. Podia vir um mais decente. Mas ok, não vamos reclamar. Ah, a rodinha pintada não dá pra fazer Trade Up. É o que eu percebi aqui. A pintada não dá pra fazer. Então vamos fazer aqui com os outros muito raros. E assim encerra o Trade Up dos meus itens. Nossa, eu jurava. Eu vi um carro ali. Eu vi o Werewolf. Eu juro, coisado. Bom, ganho Vampire Bat. Não é ruim também. Não é ruim. Ó, mano. Eu tenho só... Olha o meu inventário. Só tem três itens. Ah, não. Tem a rodinha pintada também. Vamos ver o meu inventário. Ó, eu tenho três itens importados e uma roda pintada. Essa roda não dá pra fazer Trade Up. Eu achei... Oh, gostei muito da ideia do Trade Up. Eu juro pra vocês. Agora, coisado, vamos partir pra roleta, mano. Como é que funciona a roleta? Pra você que joga CS, conhece o size aí, já sabe como é que funciona, certo? Mas pra quem não sabe, é o seguinte, ó. Eu tenho que colocar o valor que eu quero de chaves aqui, ok? Por exemplo, eu tenho 12 chaves. Eu vou botar... Agora tá roletando, tá? Mas eu vou esperar, então, a próxima rodada. Eu vou colocar, por exemplo, 5 no vermelho. Se a roleta aqui cair no vermelho, eu vou ganhar 10 chaves. Ou seja, eu vou lucrar 5. Se cair em outra cor, a não ser o vermelho, eu vou perder 5 chaves. E se, por exemplo, eu apostar no verde e cair no verde, eu vou ganhar 14 vezes mais. Que seria 14 vezes 5. Faz a conta 20. 5 vezes 5, 20. 5 vezes 1, 6, 7, 70. É, se minhas contas não tiverem erradas, é 70. E... Aí eu vou ganhar 70. Mas a chance de cair verde é muito menor, porque tem muitos poucos números verdes. Que é só o 0, na real. O vermelho é de 1 a 7. E o preto é de 0, 8 a 14. Então, o preto e o vermelho é a mesma chance de cair, mano. Então, a próxima rodada eu vou roletar no preto, mano. Eu vou roletar no preto. Eu vou botar 5 chaves no preto. Então, vamos lá. Eu vou falir minha conta. Eu quase tenho certeza. Porque na roleta eu não sou muito sortudo, não. E aqui, ó. Aqui mostra os últimos rolamentos. Que rolamento? Não sei se existe. Os últimos números caíram, ó. Caiu tudo vermelho, preto, preto e verde, ó. Caiu verde antes. Caiu um milagre, ó. Caiu vermelho agora. Mas eu vou apostar no verde agora, brisado. Ó, eu tenho 12 chaves, certo? Eu vou colocar no preto aqui. Ó, coloquei preto. Ó, tô com 7 chaves. Se cair no preto, eu vou ganhar 10. Ou seja, eu vou pra 17. Vou lucrar 5 keys. Vamos esperar aqui os 13 segundos. Teve um cara que apostou 170 keys, né. O Saab 15 evo. O cara tem 170 keys. Eu não tenho nem 10, né. Mas tudo bem, né. Vida que segue. Moleque neutro, né, mano. Vamos ver. Se cair no preto, o curioso, eu tô feito. Vamos lá. Preto, 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 preto. Mano, acabei de ganhar 10 chaves. Olha a minha sorte. O cara ganhou 340. Eu sei disso. Mano, acabei de ganhar 10 chaves. Ó, estou com 17, mano. Olha que maravilha. Vamos apostar de novo. Vamos botar no verde. Eu sou louco, mano. Eu vou botar 3 no verde porque eu não sou muito louco, não. Porque eu não tenho tanta chave assim pra apostar no verde. Porque a chance de vir no verde é difícil. 15 chaves. Ah, mano. Os caras estão trolando. Todo mundo apostando no verde. Olha isso. Todo mundo apostando no verde. Mas não vai cair no verde. Nossa, nem verde tem aí por perto. Caiu no vermelho. Ok. Perdi 3 chaves. Né. Perdi 3 chaves. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos mais 3 roletinhas porque eu gostei, mano. Vamos lá. Não, mais uma, mais uma, né. Não vou me empolgar tanto aqui. Senão eu vou perder a minha conta logo, logo. Vamos botar 13 no preto, mano. Eu confio no preto. É o preto, gurizada. É o preto. Se não cair no preto, eu perdi minha conta. Não, mentira. Ainda vou ter os itens lá pra fazer duelo. Mas vamos lá, mano. Eu não sei como que eu consigo falir minha conta. Tem gente que já tem mil chaves na conta. Eu não tenho nem... Nem cheguei perto de 100, mano. Mas vamos lá. Roletando. 3, 2, 1. A sorte esteja comigo. Essa é a última roleta do dia, hein. Última roleta do vídeo. Vamos lá. Preto, 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 É. Acabei de perder todas as minhas chaves, mano. Então é isso, mano. Esse vídeo de hoje abri 20 caixas Victor aí. Eu ganhei uma roda Nipper Lima. Eu ganhei o carro Werewolf. E eu ganhei esses dois itens aqui no Trade Up, né. E, mano, meu inventário está... Com uma key e esses itens. Ou seja, meu inventário está custando cerca de 6, 7, 8, umas 9, 10 chaves. Por aí, mano. Cara, eu estou quase falindo minha conta de novo. Mas eu prometo para vocês que semana que vem eu vou estar mais com 30 chaves aí na minha conta. Só para se não ligar, né. Para fazer aquela brincadeira aqui nesse site. E, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sério, esse site é muito bacana para você se divertir, passar um pouco de tempo, né. Eu abri agora 20 caixas Victor, tipo, de graça, né. Mas lembrando que esses itens aqui não serão transferidos para a sua conta da Steam, tá. Não importa se você logar sua conta da Steam aqui nesse site. Não irão ser transferidos para a sua conta. É só para a diversão, só para passar o tempo mesmo. E realmente é bem bacana, mano. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Lembrando, se gostou, deixa aquele like me ajuda demais. E lembrando, mano, comente aí alguma coisa para eu passar sorte da próxima vez, né, mano. Porque sorte é o que eu mais preciso na minha vida. E é isso, mano. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau. E aí, tchau.